Para de ver campeão, para de ver campeão Pó, 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 meu pastor Pode abrir, chamoia Para de ver, campeão Para de ver, chamoia Pó, 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 meu pastor Pode abrir, chamoia Fala, Vascaíno Fala, Vascaína É hoje, meu amigo É hoje Hoje, dia da batalha de Itu Para muitos aí O jogo mais importante da última década E meus amigos Hoje é dia De colocar chuteira Com trava de alumínio Calção Meião E ir para campo com o Vasco da Gama E olha Eu peço a você Para nos acompanhar até o final Porque esse vídeo promete Em caso de acesso Do Vasco Foi prometido aí Para você, torcedor do Vasco A apresentação de um nome hoje Então é o seguinte A gente vai falar Muito aqui também Sobre o orçamento De 510 milhões Então A gente quer que o Vasco Suba Para essa nova era E surgir Que a galera está falando Então é o seguinte Meus amigos Deixe o seu like Ou o seu dislike Ativem o sininho E bora para o vídeo Antes Eu queria agradecer aqui A todos vocês Que acompanharam O campeonato brasileiro Da série B Aqui pelo canal Do Laueano Foi um ano Muito difícil Para todos nós Clismaltinos E é o seguinte Meu amigo Eu espero que seja O último vídeo O último vídeo Que a gente faz aqui Com o Vasco da Gama Na série B Ninguém Aguenta Mais Vasco da Gama aí Já escalado Para essa partida Jorginho Inventando moda Aí né Jorginho Vai improvisar Na lateral esquerda Como assim Laueano É o PV Está voltando aí De contusão E o Jorginho Vai colocar O Luiz Henrique Para poder jogar O volante Improvisado Na lateral esquerda Então Tiago Rodrigues Léo Matos Bosa Conceição Luiz Henrique Yuri Lara Angreis Santos Nenê Pode ser o último jogo Do Nenê aí Com a camisa do Vasco Malon Gomes Figueiredo E Raniel Esse é o time Do Vasco da Gama Aí Jorginho Passou toda semana Fazendo atividades Físicas aí Envolvendo finalizações E posicionamentos Defensivos Vamos ver hoje Com transmissão Da Rede Globo Para 16 estados Às 18h30 Como que o Vasco Vai se comportar Com essa escalação Foi uma semana De muita polêmica Envolvendo aí O STJD Provocações vindas Lá de Recife Situação aí também Do Bahia Que o Bahia Teria usado A mala preta Para esse jogo Contra o CRB Comprando aí Esse jogo Enfim Espero que essa Sileuma toda Não venha Atingir a Arbicagem Wilton Pereira Sampaio Árbitro da FIFA Para muitos Hoje é o árbitro Mais importante Do Brasil É o cara Que vai estar aí À frente Dessa decisão Para apitar E é o seguinte Galera Subindo hoje Que o Vascão Vai subir Meu irmão Subindo hoje Foi prometido Aí para você O Fábio Ezevedo Prometeu O Mário Coelho Também prometeu Um reforço O anúncio Do Camisa 10 Né E é o seguinte Cara Eu estou muito confiante Que o Vasco Vai jogar aí Por dois empates Né Não Vai jogar por um empate E pela vitória Então tem tudo aí Para a gente conhecer hoje O primeiro reforço Aí da 777 Partners Né E vai ser o cartão De boas-vindas aí Da 777 Partners Para a torcida Aí do Vasco da Gama Segundo aí Os nossos amigos Aqui no YouTube Espero do fundo Do meu coração Que hoje Possa o Vasco Conquistar o acesso Consequentemente aí Que haja A situação aí Da apresentação Desse Camisa 10 aí Porque 2023 É uma nova história Com orçamento aí Pesado Pesadíssimo aí De 510 milhões De reais Então não pode ter Desculpa Nenhuma Que o Vasco Suba Para a gente Torcer aí Em 2023 Eu tenho certeza Que o Vasco Garante o acesso Hoje Independentemente Aí meus amigos Do julgamento Que está marcado Para o dia 9 Às 11 horas No STJD Certo? Então o Vasco Aí na minha opinião Vai conseguir O acesso Hoje Vai conseguir Os 3 pontos Certo? E vai ser Um ano aí Espero eu Independentemente De SAF De virada Aí na história Do Vasco Da Gama Agora Se não Acontecer Se não Acontecer Nós vamos Cobrar aqui Como a gente Sempre faz Como a gente Sempre fez Certo? E é o seguinte Meus amigos Eu quero saber De você Deixa no comentário Qual vai ser Esse reforço De peso Aí que eles Prometeram Para hoje Em caso De acesso E quero saber Também Do torcedor Cruz Maltino Aí O placar Para essa partida Tenho dito Que o Vasco Vai vencer Por 2 a 1 Esse jogo Preciso saber A sua opinião E estou pedindo A Deus aí Hoje eu não Dormi Estou me alimentando Muito mal Ansioso Por conta desse jogo Né Espero Do fundo Do coração Aí que o Nenê Faça um gol Hoje Então gente Está chegando O Cavisa 10 Né Que a gente Atravessou Deu uma Deu uma Atravessada Aí Não sei em quem Mas está chegando Aí É Meu amigo Né mole não Então estamos juntos Galera Daqui a pouquinho Né Lá por volta Das 3 e 30 Da tarde A gente faz O nosso Pré-jogo Possivelmente O Youtube Não vai entregar Notificação Então Fica atento Aí Coloca o alarme No celular Para ajudar A gente aqui Para você assistir Conosco Obrigado Pela atenção Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Pré-jogo